Nossa, que linda, que linda, que linda, que lindas as ervinhas, que bonita, olha, essa está bonita, gente, que bonita, nossa, que monte, Olha, olha, olha que linda, gente, essa árvore, olha que linda, nossa, né, aquilo ali é do Salvation, é, aquilo é para você pôr roupa, acho que não é do Salvation não, é outra coisa, é para você pôr roupa, Eu sei, Vivian, mas eu acho que você pôr roupa, acho que, Michela, está levando para gastar dinheiro, né, Michela, para gastar o que nós não temos, nossa, que linda, gente, Olha que linda, tipo, vela, que linda, olha que linda, esse aqui, 5,99, bonitinho, Olha que linda, olha que linda, olha que linda, tem um brilhozinho, essa linda, olha que linda, tem esse aqui, olha, É um, ah, é um, unicorn, Unicorn, quanto que está, esse bichinho, R$19,99, qual marca que é, acho que linda, como era que linda, né, aqui, tem canelinha também a de unicorn, Olha que bonitinha essa aqui. Essa é bonitinha mesmo. Olha gente que bonitinha. R$12,99. Olha essa que linda. Menininha. Ah não gosta não? R$12,99 também. Olha essa aqui. Você comprou uma dessa perna? Comprei. Isso é R$12. Eu estou pensando é no inverno. Olha a pretinha. O que é inverno? Essa aqui é da BB. Nossa Michelle é baratinha. É da BB de marca aqui. R$6,99. Eu adorei essa aqui jeans. Essa jeans é bonitinha. Mas não tem o número dela. Essa aqui é gladiadora. Olha. Ela gosta assim também. Olha que gracinha esse jeans. Cadê? Olha que linda. R$14. Ai não tem nem o número dela. Qual que é o número dela? R$12. R$12? Olha esse do abacaxi. Ah é abacaxi menina aqui. Tem abacaxi. Forma abacaxi aqui. Ah tá que bonitinho. Ela gosta assim. Ah. Eu também acho bom para brincar. Olha esse aqui. Olha que fofo esse aqui Michelle. Vem aqui. Esse aqui tem promoção gente. Esse aqui está olha. R$12. Olha que lindo. Que lindo. R$10. 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 Uhum. Que linda. Promoção. Ah tem esse aqui olha. Olha esse do meu boy ali. Esse aqui é o meu boy. Ah o Davi? E aí Maior Zine Que linda da Tams Da Adidas Deixa eu ver quanto que caixa tem E preço Ah? 30 dólares Quanto que tá, Michal? 39. 39 Ai, que lindo Deixa eu ver esse negócio aqui Esse daqui é lá Esse aqui é feio Nossa, tá 24,99 Lindo esse, hein Que número que é 24,99 Udidas 39 Nossa, esse aqui ó Olha que bonito esse Olha que bonito esse Olha que bonito esse Olha, gente Está de promoção Para a promoção Esse não tem preço Esse não tem preço É bonitinho também Uma bota Uma bota Uma bota Lindo esse Uma bota 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 E as coisas que você me diz Vou ver A música não assombra Não fica assim Sabe a vida Já chorou, meus amores? Uh! Uh! Muito chifre com ele Que coisa vai fazer você lembrar Ele errou Ele só errou Com vocês, recordações anos 80, 90 Michelle e Vivian Meu amor A sua mão Está vindo na cadeia Na cadeia, na estrela Você pra mim foi o sol Voz desgraçada Como é que ganhou o campeonato, gente? Sei lá Nossa Que eu nasci só pra ser Sua parceira Seu bem Um abraço De uma casa Encantar Doe, 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 doe coração Meu amor Tô tudo errada Tô tudo errada Nessa Tá tudo errada Vai soltar na volante, hein? Vai ver a estrela Vamos ver se vocês conhecem essa, hein? Sai da três Na próxima Não se vá Perfeito de dito Mas é bom Rapida Ah, o rapido Desculpa de dito Na três Na três Ah, caralho Só com a três Tá, não? Que quase Não se vá 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 Em um quarto de milho Continue on To the now street Conhece Toyana, conhece E ela me deu um folha Tá perdido sem você Quem me amava de vontade No hospital Na sala Diz A pacatista O que você tá cantando? Viu? Paragatura Estou indo no médico Pediu pra me tomar três Remédio de esquíde 200 miligramas De viu Tá um calorão Eu tô indo no ginecologista Pra levar ferrada Hei Estou muito animadinha Sabe? A gente levar ferrada Eu prefiro ganhar menino Do que levar aquela ferrada Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Você vai abrir a maçaneta Até abrir E ver até as tripas É assim que é só isso que a gente Sabe? E também eu vou tirar O meu método Anticoncepcional Que eu tomo Que é o Mirena Que é igual o Dio Que eu vou engravidar Como eu já falei Minha última Minha última Linhada Tá gente? Eu sempre quis ter quatro Tá bom? A gente vai ter outro Porque a gente pode Tem condições de ter mais um Então eu vou ter mais um Que eu preciso ter um menino 100% irmão do outro Vocês estão entendendo? Então eu vou ver Se nós conseguimos Fazer um menino Pro Juninho Um irmãozinho Pro Juninho Brincar Sabe gente? É isso Tá bom? Então daqui a pouco Até daqui a pouco Aqui ó Me chamaram Vou mostrar pra vocês Os banheiros aqui Agora é a hora da morte Terminou Doeu pra cacete Essa ferrada Não é fácil Gente Não é fácil Vocês estão vendo Aquele prédio ali Branco ali Ali Deixa eu mostrar Aquele prédio branco ali Ali É ali que o marido Trabalha Trabalha ali Hoje tá fazendo calor Tipo de 40 graus Sabe gente? Calorão Ai 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 Com as pernas bambas Até agora Né? O marido trabalha Perdição Hospital Elia Onde está o palco? Agora estou com o sentimento bipolar Junto de ter outro menino Vocês estão me entendendo? Quero e não quero Sabe? É né? Se tá no Né? No Como fala? Se tá na Sei lá Na água Pra se molhar Né? Na chuva Sei lá Trem assim Que se fala Agora né gente? Agora né? Agora né? A médica falou Que pelo menos Pra esperar Dois ciclos Pra poder Tentar engravidar Pelo menos Esperar Dois ciclos Por exemplo Esse mês Né? E mês que vem Vamos ver O que vai dar nisso Meu Deus Canne? Canne? Canne look Canne? 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 Agora estou indo no dentista, né, que é só atravessar aqui e cheguei. Vou ir andando, né, de carro, não tem como, né? Estou cortando o caminho do direito de casa aqui, ó, ali, ó. Eu vou cortar o caminho aqui, ó. Olha, gente, olha como que são as folhinhas. Olha essas árvores já crescendo, as folhinhas. As folhinhas parece lindas, mas essas folhinhas, gente, elas vão crescer, vai trocar de cor, vai acabar com quem tem alergia. No meu caso, eu tenho alergia. Agora estou chegando aqui no dentista. Aqui, nesse preto, né, sim. Nossa, porção, né, sim. Vem aqui. Você sobe aqui. Olha, gente, que bonito. Terminei, agora vem embora para casa. Me deram uma sacolinha com creme dental, uma estopa, fio dental, blá, blá, blá. Gente, olha aqui a igreja. Ah, que bonito. Olha lá, todo mundo aqui abrir para poder passar. Todo mundo aqui abrir lugar. Nem que você bate no outro, o meio tem que estar, como fala, tem que estar sem ninguém para a ambulância passar, o bombeiro, a polícia. É por isso que não morre urgente aqui, gente. Sabe? Que a ambulância chega. A ambulância aqui tem cinco minutos para chegar na sua casa. Se você ligar para o emergência 911, tem cinco minutos para chegar na sua casa. Quem deram, né, se no Brasil também fosse assim, não morria tanta gente, né? Teve um caso lá na cidade que a ambulância demorou quase o dia inteiro para chegar. Aí a pessoa não aguentou, não. Morre, né? Vamos, vai. Olha ali que linda essa casa. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda, gente. Olha que linda. Cheia de poça. Olha que lindo. Uma abelha, olha. Abelha. A mãe da bicha. Prenda os paipos, sai, sai. Olha, Gretas morto. Duas semanas atrás morreu uma brasileira. Novinha. Ela tinha uns 20 e poucos anos. Morreu acidente de moto. É esperar esquentar se o povo comece a morrer. Não precisa de usar capacete, né? Porque você não é obrigado a usar capacete. Sabe? Aí caiu, sofreu acidente ela e o namorado. O namorado ficou internado, mas ela não resistiu e morreu. Bonita, novinha. Vocês sabiam que aqui, para mandar um corpo para o Brasil, é 10 mil dólares? 10 mil dólares. Eles fizeram a vaquinha para a menina, a família, o irmão dela. Eles conseguiram mandar o corpo para a mãe dela. Lá no Brasil, né? Então, a mãe dela vai ver ela antes de enterrar, né? Cremar aqui é mais barato. Cremar mais ou menos uns 5 mil dólares por aí e enterrar. Ixi, enterrar é caro. Já falei com o Méfio. Se eu morrer aqui, tá? Se acontecer um acidente comigo e eu ter que ficar ali aparelho. Se os Méfio falarem que eu vou me vegetar. Essas coisas assim que eu vou ficar teta pelégica. Eu já falei com ele. Desliga o aparelho. Que eu não quero, gente. Eu não quero viver assim. Eu já falei com ele. Ele já sabe. Eu já falei com o pai dele também, sabe? Minha mãe também já sabe. Eu já falei com ela. Outra coisa. Não quero que manda meu corpo para o Brasil. A gente tem que ser seguro, sabe? Ele tem que ser seguro para todo mundo. Por exemplo, se eu morrer aqui, eu vou ser enterrada, sabe? Não quero ser cremada. Não quero. Pelo menos, se eu não morrer, vai que eu durma. Não morro bosta nenhuma. Porque tem aqueles comas, né? Que você morre, já vi casos, né? Que você morre e não morre, sabe? Falei com ele. Fiquei internada com o meu celular. Aqui, ó. Tá? Com a bateria 100% carregada. Vai, né, gente? Vai que eu, né? Vai que eu levante. Tem como eu ligar para alguém, né? Tem que ser prevenida. Gente, prevenida. Você vai entender? Prevenir. Sabe? Pois é, gente. O Juninho foi... O Juninho foi para o jogo de Isabela, que o pai, o vô dele levou. O jogo dela de... Tipo baseball, mas não é baseball. Fui pegar ela, levou o Juninho, que eu fui no dentista. E... Agora eu vou sentar aqui. Eu não estou com fome. Não vou fazer comida hoje. Porque o marido vai demorar chegar. Eu vou só pedir para ele que eu comprar alguma coisa, assim. Um lanchinho no McDonald's, sabe? Lanchinho baratinho. Porque hoje eu não estou para ninguém. Eu não estou para ninguém, sabe? Eu fui estuprada, né? Com aquele aço lá que é febre do cão. Né? Fui violada. Agora, eu não sei o que é pior. Você ficar com os dentes sem limpar, né? Ou você ir no dentista para limpar os dentes. Por quê? Eles... Eles machucam a gengiva da gente. Acho que eu pedi um litro de sangue. Só lá hoje. Só no dentista. Só hoje. Sabe? Então, eu vou mostrar para vocês. Sabe? Vou mostrar para vocês o que eles me deram lá. Né? Na... Na... Na visita. Me deram uma amostra de creme dental. Tá? Me deram fio dental. E me deram uma escova nova. Da hora ao B, ó. Escova muito fina. Escova boa. Só que, né? Me deram a macia. Eu não gosto de escova macia. Gosto da escova média. Sabe, gente? Pois é. Então, foi isso o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí para mim. Por favor. Não é pedir demais um joinha. Sabe? Porque ajuda muito no crescimento do canal. Eu estou muito blogueirinha agora, tá? Gente, estou aprendendo, né? Estou muito blogueirinha. Sabe? Ajuda no crescimento do canal. Patati, patatá. Essas coisinhas assim, sabe? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, meu filho. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder, sabe, gente? Eu já falei. Nós é meia doida. Assim, sabe? Nós é um... O povo feliz é nós, sabe? Né? Pois é. Então, fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.